Oi gente, hoje é dia 27 e é mais um vídeo do VEDA, vídeo todo dia durante o mês. Você já ouviu falar da Deep Web? A Deep Web é a parte mais bizarra da nossa internet. Ela não é encontrada por sistemas de busca como o Google, Yahoo, Messenger, entre outros. A internet se divide dessa forma e como vocês podem perceber, a Deep Web é só o começo dessa bizarrice. É engraçado como a Deep Web existe desde os primórdios da nossa internet, mas nunca foi tanto foco. Mas como a curiosidade matou o gato, todo mundo começou a entrar na internet e falar sobre isso e postar coisas bizarras. A internet que estamos acostumados a usar é a menor parte do tempo. Para entrar na Deep Web você precisa de um sistema de navegação anônimo. E justamente por ninguém saber o que você faz lá, é que as pessoas abusam do poder. Na Deep Web é possível encontrar vendas de drogas, vendas de armas, pedofilias, ofilia, filias e essas coisas tudo, e matadores de aluguel, filia e etc, filias. Então hoje eu vou fazer uma coisa diferente que eu ainda não vi nenhum vlogueiro fazer. Vou acessar a Deep Web. Então gente, se alguma coisa acontecer comigo, a culpa é de vocês.